e estamos felizes com a presença da nossa irmã Salete. Oi, Salete, tudo bem? Salete está aqui presencial na nossa casa, sentimos muita alegria em ter ela aqui conosco. E então vamos fazer a nossa prece de abertura. Amado Jesus, Espíritos amigos, mentor espiritual desse trabalho, a nossa irmã Gó Marilu, das Cachoeiras. Pedimos à espiritualidade amiga, todas que dão sustentação a esta casa, que nesse momento possa envolver a nossa irmã Mieko, onde ela vai falar diretamente do seu lar, com o capítulo 27 do livro Evangelho Segundo o Espiritismo. Pedir e obter isso. E assim, Jesus amigo, Jesus amado, pedimos a permissão para dar por iniciado a nossa doutrinária da tarde de hoje. Você tem 40 minutos, Mieko. A palavra está com você. Obrigada. Boa tarde a todos, tanto na sala virtual, como aí presencial na Casa Filim. Agradeço de já a presença de todos. Hoje nós vamos falar do capítulo 27, Pede e Obterês. É um título que nós já estamos acostumados, né? Nós, como seres ainda imperfeitos, nós temos muita prática mesmo é de pedir, né? Tudo, qualquer situação que nós encontramos, a facilidade de pedir é bem maior, né? E, primeiramente, então, eu vou falar aqui um trecho do Evangelho de Jesus que diz assim, Se alguém se avergonha de mim e das minhas palavras, o Filho do homem se avergonhará também dele quando vier em sua glória e de seu Pai e dos santos anjos. Né? Esse é o Evangelho de Jesus. Então, essa frase, ele diz assim, que todos nós, nesse trecho nos mostra, que muitas vezes nós temos vergonha. Teve uma época, mesmo na época de Jesus, né? Muitas pessoas se avergonhavam, não tinham coragem, né? De dizer qual a sua crença, a sua religiosidade. E também, quando foi lançado, através do Kardec, né? A Doutrina Espírita, o Livro dos Espíritos. Então, muitas pessoas não mostravam, né? A sua crença. E há pouco tempo, eu conheci pessoas que tinham vergonha de dizer que era espírita. Talvez seja porque na época de Cristo houve muita perseguição, né? Muitos ataques. E também na época, assim que surgiu a Doutrina Espírita, houve também muita perseguição. Até há pouco tempo, muita gente tinha receio de dizer, né? E talvez tenha sido esse o motivo, né? de ser atacado, de ser ofendido. Então, mas Jesus disse também que semeiam na Terra o que colherão na vida espiritual. Lá, colherão os frutos de sua coragem ou de sua fraqueza, né? Então, o que é que ele quis dizer? Porque nós devemos realmente ter coragem, ser autêntica, né? Acreditar no poder de Deus, acreditar que a nossa fé é grandiosa, porque vem do Pai. Primeiramente, porque todos nós precisamos de ter um ser superior, algo que possamos nos apegar, nos sentir seguros, né? Então, Deus nos dá isso. Acreditar no poder dele, acreditar no amor que ele tem por nós, nos fortalece. Então, a fé nós devemos também fortalecer nele, né? Como diz no Evangelho, a fé transporta a montanha, não é mesmo? Então, todas as nossas dificuldades, os nossos obstáculos, os nossos problemas, que surgem na vida, na nossa vida, também torna pequeno quando acreditamos que Deus está conosco, né? que ele nos fortalece através das nossas orações, das nossas preces, né? E através das preces, que tem várias maneiras de você pedir, que através das preces, você pode agradecer, você pode pedir, e você pode gloriar a Deus, né? Então, quando nós agradecemos, é toda aquela graça que recebemos, então, a nossa fé fortalece mais ainda, porque quando sabemos que num momento difícil, Deus não nos deixa desamparados, não, ele está sempre presente, e muitas vezes nós é que não percebemos, que ele está sempre ao nosso lado, nós substituímos a presença dele com coisas materiais, nós preenchemos a nossa vida com coisas super, e muitas vezes, quando nós precisamos dele, era num momento difícil, aí nós lembramos, oh meu Deus, me ajude, né? Nós precisamos, nós pedimos que ele nos socorra, né? Que ele possa nos ajudar, então, quando, no momento de dor, né? Enfrentando problema, dificuldade, né? Aí nós relembramos que existe um ser maior que pode nos dar a mão, e nesse momento de sofrimento, é que lembramos de elevar nosso pensamento, né? E o que é elevar esse pensamento? Pedir ao Pai que nos ajude, mas como é que nós estamos fazendo esse pedido, né? Qual maneira que nós estamos fazendo esse pedido? Porque, muitas vezes, as pessoas dizem assim, eu peço, mas eu não alcanço, eu não recebo nenhuma graça, mas existe assim, muitas pessoas quando vai a uma loja comprar alguma coisa eletrodoméstica, você procura saber se aquele eletrodoméstico está funcionando direito, se tem qualidade, não é? Mesma coisa é o Pai, é o nosso Deus, que nós vamos elevar nosso pensamento, pedir ele ver qualidade da nossa prensa, a qualidade da nossa oração, ele vê se realmente essa oração está sendo feita de coração, se está feita realmente de alma, né? Quando nós sentimos na nossa alma, no nosso coração, aquela necessidade, se realmente aquele sentimento está sendo mostrado verdadeiramente, né? Que é esse pedido tem que ser de clareza, de simplicidade, com muita humildade, né? Então, Deus vê essas qualidades. Então, muitas vezes nós pedimos algo e não sabemos pedir, e assim mesmo nós queremos ser atendidos, né? Então, quando nós vamos pedir algo ao nosso Pai, que nós possamos também ver esse lado, de como estamos fazendo esse pedido, e como que ele está nos ouvindo, porque ele nos deixa, ele está sempre conosco, né? Então, esse pedido, que tipo de pedido eu posso fazer, né? Porque coisas inúteis, coisas sem necessidade, não adianta você ficar fazendo esse pedido de coisa que você simplesmente é só material, né? Então, ele vê realmente o que nós precisamos, então no momento que nós não somos atendidos, nós dizemos assim, ah, Deus não olha para mim, mas porque ele sabe o momento certo, o que realmente nós precisamos, e no evangelho de Jesus diz que qual é o pai que dará serpente ao filho quando esse lhe pede um pão, não existe, né? Então, imagina Deus que é todo poderoso, infinitamente misericordioso, que ele vai nos dar algo que nós pedimos, ele vai dar o oposto, né? Ou mesmo, no caso aqui, em vez de dar o pão, ele vai dar serpente, não. Então, ele vê realmente qual a nossa verdadeira necessidade, o que realmente precisamos, então nós devemos também saber esperar um momento certo, né? Porque tudo é no tempo dele, não o nosso. e muitas vezes nós pedimos que nós somos realmente seres imediatistas, nós precisamos, nós queremos quem seja atendido no imediato, e muitas coisas que nós pedimos, aquele momento não é adequado, né? E às vezes é até para testar a nossa paciência ou mesmo a nossa fé, né? Então, nós precisamos realmente saber como pedir, né? Então, dizemos assim, ah, porque eu não mereço, então, é por isso que ele não me atende, não, todos nós somos filhos de Deus, diante da misericórdia infinita e do amor incondicional do pai, nós todos somos iguais, né? Nós merecemos porque ele nos ama, então, se nós não alcançamos, é porque não é o momento certo, só um instante, vê aqui que caiu se nós não alcançamos, porque não é o momento certo, então, ele sabe o momento adequado para que nós possamos receber essa ajuda, isso que nós estamos, no momento que nós estamos precisando, se demora, né? Se aquilo que nós pedimos não chega no momento que nós queremos, nós precisamos ter essa consciência, né? De fazer assim, um auto análise, aquilo que eu estou fazendo, aquilo que eu estou pedindo, será que é mesmo necessário para mim, né? Essa pergunta nós devemos fazer, e nas orações, todas nossas orações, nós somos ajudados, através do bom espírito, que intercede, né? faz tudo para que a vontade, porque tudo é na vontade de Deus, mas os bons espíritos nos ajudam, nos intercedem para realmente nos ajudar, né? Aí existe também que diz assim, eu quero receber isso, eu quero ser merecedora de tal favor ou de tal objeto, mas, se nós não tivermos realmente essa consciência de separar a necessidade material e a necessidade moral ou espiritual, nós não vamos sofrer muito, que nós estamos ainda nesta vida procurando aprender, né? A ser realmente melhores. Então, no momento que nós estamos precisando, necessitando de algo, nós devemos saber essas condições, que o que é necessário para mim, porque muitas vezes nós estamos precisando de ajuda moral, não de coisas materiais, né? Então, nessas ajudas moral, na ajuda espiritual, nós devemos ter essa consciência, elevar nosso pensamento ao Pai e pedir a Ele, porque quando nós pedimos de coração, mesmo, com aquela força da alma mesmo, nós somos atendidos, e esse pedido chega, tem certeza. Então, aqui, nas nossas orações, tem uma máxima que diz, ajuda-te que o céu te ajudará. O que é que Jesus não mostra nessa frase? Que nós devemos buscar, nós devemos ir atrás, nós devemos nos movimentar, ter ação, não esperar aquilo que nós desejamos que caia do céu, né? Nós precisamos fazer algo sempre, algo que seja do bem, precisamos buscar, ir atrás, porque aquilo que nós trabalhamos e nos esforçamos para conseguir é bem mais abençoado, assim, o que eu digo, é tão assim, mais fácil, né? De chegar até nós, porque do que você ficar esperando que alguém nos dê, que alguém nos estenda a mão, isso também é preciso, porque muitas vezes a gente quer conseguir algo e existem pessoas que nós convivemos e que podem nos ajudar, mas que nunca nós deixemos de ir atrás, né? Em busca e sempre ter ação, procurar sempre, né? Um caminho que possa nos ser, que tudo aquilo que nós pedimos, que aquele caminho seja verdadeiro, né? Que possa ser realmente alcançado pelo meu esforço, né? Então, nada, nada Deus passa despercebido por ele. Então, a nossa maneira também que Deus nos ajuda de esquecer os nossos problemas, esquecer nossa dor, esquecer nossa dificuldade, é fazendo o bem ao outro, doar um pouco do seu tempo ao outro, né? Então, nesse momento difícil que nós só dissemos assim, ó pai, nos ajude, ó Deus, o que é que eu posso, me ajude a sair desse sofrimento, mas, em vez de só pedir, procurar fazer algo ao outro, porque no momento que nós ajudamos ao outro, nós esquecemos um pouco dos nossos problemas, né? Então, se nós esquecemos um pouco dos nossos problemas, a nossa dor diminui, então a nossa força aumenta, nós nos fortalecemos no momento no momento que nós ajudamos o outro, isso tudo, a espiritualidade nos faz sentir assim, porque no momento que nós somos útil a alguém, nós fazemos, podemos fazer algo para amenizar a dor do outro, preenchendo o nosso tempo, dedicando ao outro, né? Isso é que é importante e faz a gente esquecer dos nossos problemas, pelo menos em pouco tempo, né? Assim, em algum momento. e quando fazemos esse trabalho no bem, é que nós aproximamos de Deus, né? E é nessas ações que também ilumina tanto a pessoa que é tida, assim, recebe essa boa ação, assim como quem faz é iluminado, né? Então, com essa luz nós podemos sempre estar mais aproximados de Deus nessas boas ações. E é muito importante fazer essa pergunta também para nós mesmos, porque tudo nós pedimos ao Pai e Ele nos dá e Ele tem uma misericórdia infinita, né? E nos perdoa de todos nossos erros e sempre está nos estendendo a mão. E será que nós estamos também nessa mesma condição, assim, é sempre perdoando a ofensa do outro, sempre tirando esse sentimento de raiva dentro de nós, de algo que nos ofendeu, alguém que nos feriu, será que nós estamos tirando esse sentimento para que nós possamos também fazer esse pedido, essa indulgência, né? Que nós pedimos a Deus e nós temos essa indulgência com o nosso semelhante, né? Então, essa pergunta que nós fazemos sempre que nós pedimos algo ao Pai e queremos ser atendidos, que nós possamos fazer também essa pergunta a nós mesmos. Será que eu posso pedir ao Pai realmente se eu estou com meu coração limpo, se eu estou com meu coração leve, né? Antes de fazer esse pedido, porque Ele, Pai, nos atende, como já disse, Ele olha nossas qualidades, né? Ele vê quais as nossas condições, o que é que nós estamos fazendo, né? Então, naquele momento, se ele vê que não pode ser atendido, que vai demorar, ele nunca deixa de atender, mas pode demorar, porque mais a demora cabe a nós, né? A nossa condição, o que é que nós fazemos para que nós possamos ser atendidos assim como nós desejamos, no imediato, né? o que estamos fazendo para que o nosso coração se encha de bons sentimentos, para que Deus veja realmente o que que nós estamos cultivando, né? Ao nosso convívio, no dia a dia. não adianta pedir ao pai, né? As graças, para receber as graças, ou através de nosso pedido, né? Que ele possa ouvir, mas que nós possamos, primeiramente, fazer um autoanálise, que tudo que nós pedimos, que seja feito com coração leve, né? Sem mágoa, sem ódio e procurando sempre cultivar um sentimento maior que é privilégio do ser humano, que é o amor, né? O amor, como diz, que realiza todos os bens, realiza todo o bem que nós desejamos fazer, que através do amor nós podemos fazer a caridade, nós podemos nos colocar no lugar do outro, nós sentimos a dor do outro, através desse sentimento maior, é que nós sabemos realizar, né? Buscar, procurar, amenizar o sofrimento do nosso irmão. Então, ele diz aqui, quando o nosso pensamento se eleva ao pai, né? Que nos faz sentir leve, nossa alma expande, a nossa alma se torna uma luz e, nesse momento, a voz dele nos diz aleluia. Por que será que ele diz aleluia? Porque ele está vendo que o coração está sendo um coração verdadeiro, né? Que nós todos estamos pedindo e realizando a vontade de Deus. no momento que nós elevamos o nosso pensamento ao pai, fazer esse pedido, fazendo essa oração, e que nós possamos sentir essa leveza, é porque sabe que Deus está conosco, Deus está nos ouvindo, né? Porque existe várias maneiras, mas a verdadeira é aquele que nós fazemos de coração, o verdadeiro pedido é que nós fazemos com a alma, né? E que esse nosso coração que esteja puramente, com muito amor, né? e que nós possamos agradecer, mesmo num momento difícil, né? Porque agradecendo, nós sentimos a grandeza de Deus, agradecendo de tudo que ele nos dá, que nós sentimos o poder dele. e aqui eu falo também que a nossa oração só é atendida quando nós elevamos nosso pensamento e aquilo que nós pedimos, né? Ao outro, nós também possamos pedir a nós mesmos, pedindo que nosso coração perdoe, pedindo que nosso coração tire toda a maldade e que nós possamos realizar esse desejo a favor também daquele outro que também está necessitado. Que em primeiro lugar, nós possamos pensar no nosso semelhante, no nosso irmão que tem mais a vida que vive, a vida mais sofrida, né? E que no momento que nós pedimos, esquecemos de nós e pedimos ao outro, esse pedido é iluminado. Tenho certeza que vai ser alcançado. Então, o nosso pensamento eleva até o pai e nos faz crescer, né? Então, o trecho que eu vou ler aqui que diz assim, todos nós encarnados e desencarnados estamos mergulhados no fluido universal que se encontra no espaço, em todo espaço que nós vivemos é preenchido por esse fluido universal, né? Que esse fluido recebe o impulso da vontade, que essa vontade não é nada menos que nosso pensamento, né? Que é o veículo do pensamento e como é como se fosse assim, um ar também, como diz no evangelho, o ar é o veículo do som e a nossa vontade é o veículo do pensamento e como é uma diferença, né? Que as vibrações do ar são limitadas, mas que o nosso, o fluido universal se estende ao infinito, porque está em todo o universo, né? Quando o pensamento é dirigido a uma pessoa ou para um desencarnado, estabelece-se uma corrente fluídica, né? Um para outro, tanto para eu encarnar, para um desencarnado, esse pensamento pode ser também um desencarnado ou encarnado, né? A energia que se transmite com o pensamento está na razão, né? Do vigor, quer dizer, da força desse pensamento e da boa vontade. Então, nós devemos fazer, na nossa prece, ter muita boa vontade, né? De querer realmente que aquilo que nós estamos fazendo, pedindo, que seja realizado, né? É por isso que na prece é ouvido pelos espíritos. Em qualquer lugar que nós estivermos, eles estão, né? E ele nos ouve. Os espíritos se comunicam entre si, né? Entre nós, entre eles. Então, nós podemos fazer essa prece aonde estivermos, que é transmitido e é inspirado, né? Aos espíritos e é estabelecido uma troca de energia, né? Uma troca de pensamento, uma troca de vontade, né? E que aonde nós estivermos, esse pensamento pode ser realizado, tornado real. Porque eu já tive um exemplo de eu estar muito distante de uma pessoa, né? E eu pensar nessa pessoa, né? Eu emitir meu pensamento a essa pessoa, com dez minutos depois essa pessoa me ligar, né? Então, é essa força da energia, é essa força que nós precisamos ter quando nós vamos realizar a nossa oração, fazendo pedido, ou agradecendo, ou louvando a Deus, né? É essa energia, essa força que nós devemos ter através do pensamento, para que esse pensamento chegue aonde nós desejarmos, né? Então, e a oração, como falo, a oração mais completa, a oração mais eficiente, né? Uma oração que, segundo São Mateus, segundo São Mateus, no capítulo seis, né? No versículo nove a treze, ele diz que é a oração que Jesus nos ensinou, né? Que é a oração do Senhor, que é a oração dominical, né? Jesus nos ensinou esse Pai Nosso, que nos traduz e que é uma oração que coloca em primeiro plano todo, que pode, assim, todo o poder, se substitui todos, né? É mais perfeita modelo de precisão. Essa oração é verdadeira obra-prima, né? De sublimidade, na sua simplicidade, né? Que resume todos os deveres do homem para com o próximo. Contém a profissão da fé, o ato de adoração e de submissão. O Pai Nosso é uma oração completa, né? E é uma oração que todos nós sabemos, mas que muitas pessoas não sabem o significado de cada frase, né? Então, é a intenção, a oração é uma intenção de alguém pedir a... fazer o pedido para que ele se possa ser realizado para si ou para outro. Eu posso fazer esse pedido, uma oração para os mortos, para os vivos, para os doentes, né? Então, essa oração Pai Nosso, eu posso dedicar ao outro com a intenção, né? de pedir ao Pai que atue sobre aquela pessoa ou aquele Espírito, né? E isso será ouvido. E a primeira frase do Pai Nosso, Pai Nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome. O que quer dizer essa frase, né? Nos mostra quanto o Pai é poderoso, o quanto ele é sábio, né? pois ele é criador de tudo e de todos. A harmonia do universo desde o ramo de erva e ao menor e sempre até os artros que se movem no espaço. Por toda parte, uma prova de uma solicitude, de um cuidado paternal, né? Por isso, é cego aquele que não reconhece o valor do Pai Nosso, o valor de Deus, né? É orgulhoso aquele que não glorifica, é ingrato aquele que não rende ações de graça. porque porque Pai Nosso, Ele está no céu, mas Ele está também aqui na terra e Ele está no nosso coração quando nós permitimos, quando nós realizamos a vontade dEle, Ele está em nós, né? E venha a nós o vosso reino, dia virá em que segundo a promessa, a vossa promessa, todos praticarão. Então, a incredulidade terá desaparecido. Todo vós reconhecerão o soberano Senhor de todas as coisas e reino de todas vossas leis. Será o vosso reino na terra que os fortes sustentará os fracos e não esmagará os fracos. Que a chegada do Senhor seja apressado, dando aos homens a luz necessária para conduzir no caminho da verdade. É por isso que nós precisamos esperar por Ele, mas não esperar Ele aqui em presença materializada, mas esperar Ele aqui no nosso coração. porque vem a nós o vosso reino. Só quando nós temos a consciência que o poder de Deus Ele faz tudo, Ele cria tudo, é só assim nós temos a certeza que Ele estará conosco. a terceira frase Ele diz seja feita a vossa vontade na terra como no céu. Se a submissão é um dever do filho em relação ao pai, nós todos sabemos que o filho precisa obedecer ao pai e do inferior ao superior também. Quanto mais quando é que nós devemos ter mais obediência ainda ao nosso Criador, fazer a vossa vontade, observar a vossa lei e submeter sem reclamar aos vossos decretos divinos. Quer dizer, não adianta você dizer que vai fazer a vontade de Deus e está toda hora reclamando. Então nós devemos sempre atender, realizar a vontade de Deus, mas sem reclamar, porque só assim será verdadeiro. E também quando o homem compreende que Deus é forte, fonte de toda sabedoria e que sem ele nada podemos, então se fará a verdade na terra como eleito do céu. É como diz aqui, seja feita a vossa vontade como no céu. Quer dizer, se eu realizar a vontade do pai, sabendo que ele é toda sabedoria, que ele tem todo o poder, então a vontade do céu será aqui também na terra, realizará aqui na terra e a terra será um reino do céu. A quarta frase, o pão nosso de cada dia, dai-nos hoje, dai-nos o alimento para manter a força do corpo e também o alimento espiritual para que o desenvolvimento do nosso espírito em oração adquira o alimento através também da nossa inspiração e nós podemos também adquirir esse alimento material trabalhando. Não adianta você querer que caia do céu. Ele diz que o pão nosso de cada dia, dai-nos oito, mas se você buscar trabalhando, suando, procurando realizar algo útil para que possa receber esse pão, merecer esse pão. A necessidade da matéria realmente nós precisamos nos alimentar, mas também buscar a necessidade da alma, que é através da oração. a alma se fortalece com a prece, elevando o nosso pensamento ao Pai, realizando nossas orações, pedindo o alimento essencial que é da alma, é as preces, é a nossa oração. E a quinta diz assim, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos aqueles que nos ofenderam, mas perdoar também as nossas dívidas, assim como nós perdoamos a quem nos deve, né? Então, nós podemos perdoar assim como perdoamos o nosso irmão, mas Deus nos perdoa sempre, né? Sempre, sempre, não é só sete vezes, é setenta vezes, sete vezes, mas, será que nós estamos perdoando também nossos semelhantes da mesma maneira, né? Perdoar as dívidas, todas as nossas infrações, as leis divinas, uma ofensa que nós fazemos ao outro, será que também que nós temos coragem de pedir perdão, né? É a nossa dívida, nós temos que pagar, ou mais cedo ou mais tarde, de alguma maneira, nós temos que pagar a nossa dívida. Então, por que é que nós não podemos pedir esse perdão agora? porque o momento é agora de nós nos arrependermos dos nossos erros, para que Deus também nos perdoe, né? A caridade não é somente assistir o doente, ajudar em coisas materiais, a caridade maior é esquecimento do perdão, né? Das ofensas, esquecimento das ofensas perdoando, né? E não adianta a rede dizer assim, pai, tenha indulgência por mim, se eu não tenho com meus semelhantes, né? Eu peço a indulgência do pai e eu não tenho a indulgência com meus semelhantes, né? Então, é isso a reflexão, será que nós temos esse direito de pedir essa indulgência ao pai, que através mesmo da nossa oração, essa oração será que está sendo sendo verdadeira, né? Porque quando nós não perdoamos, nosso coração está cheio de mágoa, de ressentimento, né? Então, nós devemos primeiramente perdoar ao nosso semelhante, ao nosso irmão, e pedir perdão depois ao pai, né? Então, a certa frase diz, não nos deixei cair em tentação, mas livrai-me do mal. Ele diz aqui, que não nos abandone, não nos deixe a mercê do mal, da tentação, Deus nos acuda, né? Mas a única pessoa que pode mesmo me defender, tirar todo esse mal de mim, porque o mal está dentro de mim. Então, é nós mesmos que devemos pedir ao pai, né? Ter só a força, a força nos faz levar ao caminho certo. Por quê? Porque nós elevamos nosso pensamento pedindo a espiritualidade para que nós nos ajude, né? Que nós somos fracos. Então, pedir uma espiritualidade que nos ajude, que nos socorra, que a influência do mal não chegue até nós, que nós possamos combater com bons sentimentos, com bons pensamentos, com as nossas atitudes no bem, né? Então, não deixar isso cair em tentação é o mal que nós mesmos fazemos para nós mesmos. Então, os espíritos veem a nossa tendência viciosa, os maus espíritos e nos tentam. Então, no momento que nós sentimos a influência do mal, nós devemos mudar nosso pensamento, nós devemos mudar nossas atitudes, né? E só assim nós fujimos, nós seremos, é, nós escapamos, né? Das, das garras do mal, porque nós tiramos esse sentimento ruim dentro de nós. Nós tiramos, nós fazemos, transformamos a atitude, né? A mais tendência para as boas. E assim nós seremos livres do mal, né? E por último, ele fala aqui, assim seja, quer dizer, amém, a concordância de tudo que foi, foi lido aqui no começo da oração, que seja feita a segunda a vossa vontade e não a nossa. Sabemos que somente o nosso, que ele quer somente o nosso bem e saber melhor que nós, ele sabe melhor que nós o que é nos é útil, né? O que é que nós precisamos, o que é que nos faz melhorar. Então, esse amém é como dizer assim, eu concordo, pai, de tudo que o senhor nos disse e eu vou procurar, né? Seguir, seguir o modelo e o que é Jesus, né? É o nosso modelo e o nosso exemplo. E assim, eu acho que essa oração nos faz despertar para ter que, para que nossa consciência cada vez que nós possamos citar essa oração, né? No momento da nossa aflição, de cada frase nos possamos, né? Analisar e realmente, realmente estamos seguindo, né? E essa oração realizando a vontade de Deus. E assim, nesse momento, eu tenho umas frases assim que eu achei muito oportuno para esse momento que diz assim, o dia mais belo que fala é hoje, a coisa mais fácil é errar, o maior obstáculo o medo, o maior erro o abandono, a raiz de todos os males o egoísmo, a distração mais bela o trabalho, a pior derrota o desânimo, os melhores professores as crianças, a primeira necessidade comunicar-se, o que traz felicidade é ser útil ao demais, o pior defeito o mau humor, a pessoa mais perigosa a mentirosa, a mentirosa, o pior sentimento, o rancor, o presente mais belo, o perdão, o mais imprescindível, o lar, a rota mais rápida, o caminho certo, a sensação mais agradável, a paz interior, a maior proteção afetiva, o sorriso, o maior remédio, o otimismo, o maior satisfação, o dever cumprido, a força mais potente do mundo, a fé, as pessoas mais necessitadas, os pais, a mais bela de todas as coisas, o amor, então eu digo aqui hoje que o sentimento maior que é o amor que nos desperta todos os outros bons sentimentos em nossos corações e que possa nos despertar cada vez mais essa fé que é através da fé em nossas orações é que nós alcançamos e realizamos aquilo que desejamos elevando o nosso pensamento ao Pai pedindo a Ele que nos ajude mas que nós possamos fazer a nossa parte possamos possamos realizar o exemplo que Jesus nos deixou buscando sempre ser verdadeiro ser autêntico e ter essa boa vontade o pensamento elevado nos traz acho que assim o pensamento fortalecido no amor nos traz tudo que nós necessitamos e que nesse momento que a Terra o planeta Terra o Brasil em particular está passando que é o momento de eleição que nós possamos pedir ao Pai que nos desperte que nos faça saber escolher o verdadeiro governante do Brasil e que esse que foi escolhido que ele possa governar com amor com justiça e respeito né é isso que nós devemos pedir e assim Pai agradeço por tudo que Deus ilumine todos nós encarnado e desencarnado hoje e sempre se assistirem muito obrigado a todos parabéns muito boa sua fala viu e é gostei bastante viu você nos trouxe aqui uma mensagem muito rica e então agradecemos aqui a presença de todos por esta oportunidade de ter compartilhado desse trabalho pedir e obterês narrado aqui pela nossa amiga que nos trouxe realmente tudo o que a gente precisa numa oração qualidade da prece orar com fervor saber pedir porque tudo que a gente pede a gente recebe então cuidado com o que pede muitas vezes pede o que não precisa e quando as coisas acontecem você reclama porque está acontecendo porque fizeste o mal pedido e assim mesmo agradecemos bastante a sua fala vamos chamar nossa irmã Antônia para fazer a nossa prece de encerramento obrigado boa tarde a todos e a todas vamos elevar o nosso pensamento ao alto ao divino mestre Jesus para que nesta bendita hora para que neste dia a sua luz assim invada os nossos lares os nossos pensamentos que nesse exato momento possamos assim nos conectar com a nossa espiritualidade com os bons amigos que nos acompanham que participam desta palestra que Deus ilumine assim a palestrante ilumine a todos nós trabalhadores da casa Felinto Martins os que não puderam estar presente que Deus ilumine a todos sem distinção Deus de infinito amor e bondade aqui estamos buscando a tua piedade para com as nossas falhas e imperfeições ilumina Senhor os nossos caminhos por toda erraticidade ilumina Senhor Jesus Cristo a nossa fé fortalece o nosso espírito ilumina Senhor as trevas que nos rodeia e dai no Senhor a tua paz a tua sabedoria o teu discernimento a tua bondade as tuas virtudes e assim Senhor Jesus Cristo que um dia possamos ser dignos de libertação ilumina ilumina também o nosso dia das crianças que será amanhã então te pedimos aos benfeitores toda luz todos os fluidos necessários que nos chegue e chegue a nossa casa espírita que assim seja louvendo quanta luz neste ambiente descendo sobre nós vibrando em nossa luz quanta luz quando assim empreste como a alma cresce aos olhos de Jesus quanta luz pois em oração a voz do mestre fala aos nossos corações quanta luz descendo sobre nós quanta luz quanta luz louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo para sempre Deus é louco e assim a gente encerra mais um atendimento fraterno da casa Felipe Martins desejando assim a todos muita luz e pedimos para que amanhã na nossa festinha do dia das crianças que possam compartilhar aqui conosco um abraço e até a próxima palestra graças a Deus para que amanhã Tchau, tchau.